Eu queria continuar um pouco nessa linha que o Serginho está falando. Eu sou a Ana, professora do Instituto Lula e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da ECAUSP. Estou fazendo uma pergunta sobre as transformações da empresa de comunicação diante da plataformização. Estou pesquisando a Globoplay no meu estudo de caso. Se eu só trocar o microfone. E, nesse processo de transformação da Globo, eu descobri que a Palantir é a principal fornecedora de infraestrutura da Globo, da Rede Globo, que mudou todo o seu negócio para explorar os dados dos brasileiros. Hoje, a Rede Globo tem 140 milhões de dados sistematizados no Globo ID. E a Palantir, que é uma empresa que vocês conhecem, mas quem não conhece, a Palantir é a empresa que ajudou a achar o Osama Bin Laden. Então, ela faz o maior cruzamento de bancos de dados públicos e privados do mundo. E ela hoje tem todos os dados do brasileiro. Não só ela, como a Google, que a Globo mudou o seu data center todo para a nuvem da Google. Então, esse debate que a gente está fazendo aqui de soberania, ele é na prática. Então, às vezes a gente fala assim, mas é a nuvem. Não, a gente precisa esclarecer e fazer esse letramento que a nuvem é o servidor. Tem que ter um local, tem que ter energia elétrica, tem que ter baixa temperatura. Tem uma série de tangibilidade, que por mais que o dado seja intangível e a sua mediação, cada mediação, cada vez que você faz a mediação com o dado, ele se transforma. E é por isso que ele não pode ser comparado ao petróleo, porque ele é inesgotável, assim como o nosso comportamento, assim como a gente se mova, assim como a gente cada dia faz um caminho para o trabalho. É esse tipo de dado que a gente está gerando. Então, eu acho que, quando a gente fala assim, o que fazer, nós precisamos primeiro conscientizar as pessoas da importância desse debate. E acho que a gente tem um momento único, que é o governo Lula 3.0, para fazer esse debate e dizer, olha, nós precisamos ter a nossa infraestrutura, mas nós também precisamos ter que as escolas, as crianças, os adolescentes, a juventude, precisam saber mais sobre esse assunto, precisamos levar esse assunto para áreas, que a gente tem dificuldade de desenvolver a indústria, como, por exemplo, na região norte, poderia ter ali um polo de desenvolvimento que tem baixo impacto no meio ambiente. Então, eu acho que a gente precisava mais sintonizar e conscientizar, ajudar a conscientizar as pessoas do que a gente está falando. Não é linguagem HTML, não é Python, não é isso, não é a lógica algorítmica. A gente precisa chegar e mostrar o quanto esse debate é fundamental para a nossa soberania e o que a gente vai ser depois, porque vai sobrar para nós brasileiros só gerar dados. Esse é o problema. A gente não desenvolve software, a gente não desenvolve hardware, a gente não desenvolve infraestrutura, e vai sobrar para a gente o quê? Ficar alimentando dados ou treinar o serviço da Google, do Facebook, para identificar com a pornografia, a mais baixa escala da divisão social do trabalho nessa economia de dados. É muito importante fazer esse debate, porque o Sérgio está aqui, as pessoas falam, não, mas a internet, essa praça pública, faz muito tempo que não pode ser considerada como uma esfera pública, como uma praça pública. Tem até um novo tipo de capitalismo, que para mim é tudo capitalismo, mas capitalismo de plataforma. E a gente, inclusive, coloca todas as nossas disputas na métrica das redes sociais, que fomenta o capitalismo de plataforma. Então, tem alguma coisa errada na nossa contra-hegemonia e nos nossos objetivos estratégicos para a gente chegar até lá. Aplausos Obrigado.